Olá, boa tarde. Estamos no ar com o Plan Notícias desta segunda-feira. Um dia de caos. Após o início da cobrança do pedágio na BR-459 no sul de Minas, motoristas registraram filas para acessar as cabines de pagamento da tarifa na manhã desta segunda-feira. O valor do pedágio varia entre R$ 4,60 e R$ 9,20 para motos e carros. As praças estão localizadas em Santa Rita do Sapucaí, Caldas e Senador José Bento. Alguns motoristas têm passado buzinando devido à espera na praça de pedágio. Em um dos pontos em Senador José Bento, um veículo chegou a bater em uma das catracas e causou um congestionamento ainda maior. Neste trecho, a praça conta com somente uma cabine de cobrança e uma cancela para quem usa tags de pagamento automático. O anúncio de que as praças de pagamento começariam a funcionar hoje foi feito no último sábado pela concessionária que administra a pista. Segundo a EPR sul de Minas, o pagamento poderá ser feito em dinheiro, cartão de débito e crédito ou vale-pedágio. A Prefeitura de Poços de Caldas determinou os próximos pontos facultativos a serem seguidos pelas repartições públicas nos dias seguintes aos feriados de 12 de outubro e 2 de novembro. O dia 13 de outubro será estabelecido como ponto facultativo em função das comemorações do feriado de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O dia do servidor público, 28 de outubro, será movido para o dia 3 de novembro, emendando ao dia de finados. Os órgãos que prestam serviços essenciais deverão escalar os servidores de acordo com a exigência para que não ocorra interrupção e não comprometa a qualidade dos serviços. O Decreto nº 14.379 não se aplica aos servidores das unidades de ensino da rede pública municipal, que dispõe de calendário próprio de atividades. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações durante a nossa programação. O Plano Notícias fica por aqui. O Plano Notícias fica por aqui. O Plano Notícias fica por aqui.